Frutas que emagrecem. Existem diversos alimentos que aceleram o metabolismo e ajudam no emagrecimento. Uma dieta balanceada e saudável deve ter 5 porções de legumes e frutas por dia. As frutas são fontes naturais de vitaminas e minerais, alimentam, ajudam a diminuir a gordura, a controlar o peso e ainda fornecem energia e resistência, além de auxiliar o funcionamento do intestino. Para escolher quais frutas comer, fique de olho naquelas que têm funções extras. Descubra 7 frutas que vão ajudar você na tarefa de perder peso. Mesmo com todas as indicações para abusar do consumo de frutas, não exagere, frutas contêm frutose, que apesar de ser açúcar natural, ainda tem o poder de sabotar sua dieta. Consuma as frutas como lanche entre as refeições ou sobremesa, sempre em pequenas quantidades. Maçã, 81 calorias em 170 gramas, rica em antioxidantes, ela regula os níveis de colesterol e de triglicerídeos, além de ajudar na digestão. Como sugestão de sobremesa, maçã assada com canela ou cravo da Índia é deliciosa e muito nutritiva. Morango, 45 calorias em 150 gramas, contém calorias negativas, isto é, o corpo gasta mais calorias na sua digestão do que contém na fruta. Também é rica em ferro e vitamina C, sendo um bom anti-inflamatório. Pera, média 85 calorias por unidade, cheia de fibras, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e saciar a fome. Ela ainda auxilia a regular os níveis de colesterol. Pera assada com canela é uma ótima dica de sobremesa. Banana, entre 87 e 120 calorias por unidade, banana é rica em triptofano e sacia o desejo de comer doces. Por ser rica em potássio, diminui o risco de câimbras, se ingerida antes da atividade física. Abacaxi, 52 calorias em 100 gramas, o abacaxi combate a retenção de líquidos e é rico em vitamina C. Uma dica para a sobremesa com essa fruta é fazer assado no forno com canela em pau. Kiwi, 46 calorias em 100 gramas. Dentre os seus benefícios, o Kiwi combate a prisão de ventre e tem a capacidade de saciar o apetite. Também é rico em vitamina C, além de ser diurético e pouco calórico. Melancia, 24 calorias em 100 gramas. Assim como morango, tem calorias negativas, além de ser diurética, o que auxilia no combate ao inchaço. Também auxilia a regular os níveis de açúcar no sangue. Farinha para emagrecer. Para potencializar seu emagrecimento, temos uma super dica. Farinha para emagrecer, que você pode fazer em casa, com as cascas das frutas que iriam para o lixo. As cascas podem ser de uva vermelha, banana verde, maçã e maracujá, sendo que cada um tem benefícios diferentes. A sugestão é que você consuma de 2 a 3 colheres por dia, misturada com arroz, saladas, iogurtes, vitaminas, leite ou em pó antes das refeições. A promessa é que a farinha adicionada no cardápio vai ajudá-la a perder até 4 quilos em 20 dias. Uva vermelha traz um antioxidante natural, que diminui os riscos de problemas cardíacos e diminui o colesterol ruim do organismo. Banana verde ajuda no emagrecimento e no bom funcionamento geral do organismo. Maracujá é rica em pectina, que não permite a absorção de gordura pelo intestino. Maçã também ajuda a reduzir o colesterol ruim e os triglicérides. Ainda é capaz de aumentar a sensação de saciedade. Laranja é enriquecida de fibras naturais, diminui o apetite, regula o intestino e diminui o colesterol ruim. Como fazer passo a passo 1. Higienizar. Em 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária, coloque as frutas de molho durante 15 minutos. Em seguida, lave em água corrente. 2. Assar. As cascas de maracujá e da laranja, que são grandes, precisam ser cortadas em tiras. Já as cascas das uvas devem ser secas inteiras. Asse as cascas das frutas por cerca de meia hora ou até que elas fiquem bem secas. 3. Transformar em farinha. Depois que estiverem frias, bata as cascas no liquidificador até virarem farinha. Peneire e guarde num recipiente fechado. Consumem até um mês.